Ei, de pouquinho em pouquinho da menina, tá faltando um quilômetro aqui 0,9 Não, 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 não Ei, ei, galera do YouTube Beleza? Player Lost na área E seguinte, galera Já tem um bom tempo que eu trouxe um vídeo desse tipo, né Que é da série GTA V Testes Já tem mais de um ano que eu trouxe E eu tava observando aquele vídeo Aquele vídeo pegou quase 4 mil visualizações Eu achei até bem bacana, né Teve um feedback bem bacana E agora eu resolvi trazer mais um vídeo aqui pra essa série E transformar ela realmente numa série E naquele vídeo, né Eu tinha testado e decidava pra derrubar um avião com um sniper Nesse aqui eu vou tentar subir o motilha Aquele gigante ali atrás Com essa lambretinha aqui O nome dela aqui no jogo tá como Fagio Eu não sei pronunciar Você tem escrito assim Fagio A pronúncia com certeza não deve ser essa Fagio, Fagio, sei lá Bom Vamos parar de enrolação Vamos tentar logo Que eu sei que essa jornada vai ser longa Que esse bichinho aqui não anda com mais nada A buzina perde o carro, olha só Deixa eu marcar aqui no mapa minha Lá pro topo Vou marcar aqui, ó E vamos ver se dá pra subir com isso aqui Eu tô achando que isso aqui não dá conta, cara Fagio 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 Eu particularmente nunca tentou Eu já tentei subir com o carro velho Eu não tive sucesso Posso até trazer vídeo desse tipo, né Eu vou tentar mais uma vez se vocês quiserem Tentar subir com o carro velho E você vê que a bichinho Puta merda Ela tá tendo dificuldade nesse morrinho aqui Ah, mas não vai subir nunca Olha aqui Ela tá agarrando aqui Nossa Esse vídeo aqui Nossa O vídeo não vai ser longo não Porque eu vou cortar na edição Mas pra mim gravar isso aqui Eu tô vendo que eu vou levar um ano Bora Caraca É sério que esse negócio tá nessa lerqueza aqui já Ele tá agarrando subir esse morrinho Mas eu vou tentar fazer a estratégia seguinte Eu vou tentar ir no impulso, entendeu Pegar uma velocidade e ir no impulso Porque ela subir na força dela mesmo não dá não Eu vou conseguir passar esse bichinho Olha só Eu tô cara muito lendo mesmo Vambora Vambora Morre não É muito horrível O mais ridículo é o trevo com esse capacete de Esse capacete de motocross aí Uma porcarinhazinha, meu Deus Olha lá Quando vocês estão descendo eu tô subindo, carinha Até agora Ela deu aquela agarrada lá Eu fiquei até impressionado dela ter Agarrado naquele morrinho Aí você vê que no impulso ela sobe Aqui que ela começou a perder a velocidade Vai morrendo Vai subir Ai Ai Vou zigue-zague Zigue-zague alivia a subida Isso Isso O segredo é Tem que usar artimanha, cara Porque Ela é muito fraca, cara Acho que a gente pode classificar ela Entre os piores veículos do jogo Eu sei que tem um pior Eu sei que acho que o pior Aqui é aquele Portador de grama Mas ele não é um veículo de transporte É um portador de grama Então eu acho que nem importa Veículo de transporte Você tem um pior Não sei se aqueles carros Enferrujados Perde por isso aqui Porque os carros também Escarro velho Enferrujado Que ele deu um livro Nossa Os servos ali Tá rápido Ó Já não tá aguentando aqui Vambora Vambora Vou tentar subir Zigue-zague É bom aí Se não dá pra sair Da Da pista Aqui Opa Opa Não Não Vamos Sobe Gente Isso aqui não vai dar certo Ela vai tá agarrando aqui Eita porra Não desce não Ela não vai aguentar Vai 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 Não embala Não embala Não embala Morre não Morre não Morre não Morre não Ah Trego Aguentou hein Acho que há uma esperança Pro nosso teste aqui Aqui que Esse aqui é um dos Eu vou fazer assim Eu travo ela no espaço Quando ela parar E acelera E não Trava Acelera E solta Acho que é o único jeito Nossa senhora Ela não vai subir Vai 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 É se ela for subindo assim Vambora 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 Após Olha que paisagem Isto é muito bonito A gente vai subir assim Vai de zigue zague Nossa Vambora, vambora, vambora Você tem força, vai Rapaz, eu tô impressionado Ela vai devagarzinho, mas ela vai Essa técnica aqui também, ó Então acelerada nela no máximo E só Esse morro aqui, gente É o pior É o pior Conseguimos passar aqui Esse aqui, acho que é pior ainda Se passou ali, ó Chegou naquelas árvores ali Acho que o resto dá pra ir mais de boa Porque agora não tá quase saindo do lugar mais É, galera, acho que agora a gente chegou num ponto aqui crítico, tá? Ela não tá querendo sair do lugar aqui mais não É, eu vou tentar sair pro lado de cá Opa Opa Eu não posso descer muito, se não pra depois eu me voltar é pior ainda Se eu descer, peraí, vamos montar uma estratégia aqui Se eu descer um pouco, pegar o embalo e subir, mas eu acho que ela não vai ter força pra isso Acho que ela não vai ter força Porque ela não aguenta subir mais Ela não aguenta subir mais Eu vou ter que usar um pouco de física agora Vou poder fazer esse trem subir, né? E isso se der, né? Essa moto é muito fraca Opa Opa O que é que eu falei? Como é que deu certo? Cara, que íngreme Que íngreme Caraca Vai, vai, vai Só dobra isso aqui Conseguimos Caraca, eu não acreditava que isso ia dar certo Deu certo Nós fomos de lado ali Que deu Cara, isso tá insano, cara Acho que já vale um like só por essa jogada de mestre que eu fiz aqui Caraca Agora vamos em Izaga Acho que o pior trecho Já passou aqui Acho que o mais De um pouquinho em pouquinho da minha Tá faltando um quilômetro Zero Zero nove Não, 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 não Puta merda Eu passei do ponto Volta Volta Calma Agora fiquei pensando Se a gente for seguindo de ré Mas aí não vale Porque de ré Ele tá usando as pernas dele Não é a moto Aqui a gente quer testar a moto Eu ainda tô usando de serra dos artifícios pra subir Mas é o único jeito Se você tentar subir direto ela não sobe Então pra quem quiser saber esse ponto do teste A gente já tá comprovado De direto ela não sobe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se você tentar seguir reto como se fosse uma moto normal Ela não sobe não Dá pra fazer assim, igual eu tô fazendo Zigue-zague Ou usando outros artifícios Igual eu fiz lá Eu peguei impulso na própria montanha Descer um pouco pra subir É, eu fiz uma cagância aqui Eu tô viando quase Nossa, eu virei de lado Eu não podia ter feito isso Aí Ota é Ela tá escorregando, rapaz Ô, rapaz Não Aí, fodeu Tá escorregando Aí não Aí, fodeu 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 Eu acho que o que eu tô tentando fazer aqui Tô caminhando Se é mais rápido Aí, fodeu Aí, fodeu Aí, fodeu Aí, fodeu Fodeu Aí, fodeu Aqui, fodeu Aí, fodeu Aí, fodeu Aí, fodeu Aí, fodeu Aí, fodeu Beleza Agora, fodeu Aí, fodeu Aí, fodeu Aí, fodeu Aí, fodeu Aí, fodeu Tchau! Tchau!